E aqui na Narela você encontra a confecção feminina masculina com excelentes formas de pagamento e você que estava procurando aquela calça jeans com lycra, ínega, que é muito confortável, num cos mais alto. Você que procura e gosta que tem. Grade completíssima, né Roberto? Com 36,50, cos alto, conforto, praticidade e elegância. Calça da ínega com lycra, apenas R$ 34,50. Tanto na sarja quanto no jeans? São seis cores na sarja mais o jeans. Então vem pra cá que eu vou te mostrar também a coleção Primavera Verão masculina que está super bonita. Olha, vários modelos de golas aqui no masculino, gola polo, 100% algodão. A Maju está sendo certificada aí com ISO 9000. Foi certificada, é padrão de qualidade mundial. Tá certo, lindas. 100% algodão com bolso até o GG. E você também tem a coleção feminina que chegou aqui, olha. Muitos pin sets, 100% algodão, blusinhas de alcinha com bordadinhos, tem malha canelada em alça, tem lycra também. E aí você compõe o seu armário. Agora eu vou te falar uma coisa, os jeans e as sarjas da DAX estão num preço incrível. Essa aqui é a coleção feminina e nós vamos te mostrar a coleção masculina, que são praticados nos mesmos preços. Os mesmos preços. Quanto é que está a sarja? Calça de sarja da DAX estou vendendo por R$ 29,50. Eu disse R$ 24,50. A DAX é produzida pela Onix. Qualidade excelente, né? Qualidade, acabamento e conforto. Impecável. E em falar nisso, quais as formas de pagamento que você faz? Aqui você paga em quatro vezes, quatro cheques. 30, 60, 90, 120 dias, sem entrada e sem juros. Ou então no Visa e Mastercard em três vezes sem juros. 5911810, de segunda a sexta, das 9h30, às 20h, para a sua comodidade. Sábados das 9h às 19h, domingo das 9h às 19h, inclusive no 7 de setembro. 7 de setembro, até 19h estaremos abertos. Anarela. Venha.